Vamos rezar juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de janeiro é dia de São Vicente de Saragoça. São Vicente era arquitiácono na igreja de Saragoça. Valeriano, o bispo local, tinha dificuldade na fala. Por isso, Vicente pregava em seu lugar e respondeu em seu nome quando ambos foram levados à presença de Daciano, o presidente governador da Espanha, durante a perseguição de Diocleciano. Ao ser banido o bispo, Vicente permaneceu para sofrer e encontrar a morte. Em primeiro lugar, foi esticado no cavalete e, quando estava quase sendo rasgado em pedaços, Daciano, o presidente, perguntou-lhe com deboche como ele se sentia. Vicente, com a alegria estampada no rosto, respondeu que sempre rezara para que um dia estivesse assim. Em vão, Daciano bateu nos verdugos e os espicaçou, incitando-os a seu ofício selvagem. Rasgaram a carne do marte com ganchos, prenderam-no a uma cadeira de ferro incandescente. Óleo e sal foram esfregados em suas feridas e, em meio a tudo isso, ele mantinha os olhos erguidos para os céus sempre imóvel. Foi, enfim, jogado em uma asmorra solitária, com os pés presos a um tronco. Mas os anjos de Cristo iluminaram a escuridão e deram a Vicente a garantia de que ele estava próximo de seu triunfo. Suas feridas, então, foram tratadas e preparadas para receber novos tormentos, e os fiéis tiveram a chance de encarar seu corpo multilado. Eles vinham em multidões, beijavam as chagas abertas e levavam embora consigo pedaços de tecido banhados naquele sangue. Antes que recomeçassem as torturas, a hora do marte enfim chegou e ele expirou a alma em paz. Mesmo os cadáveres dos santos são preciosos aos olhos do Senhor, e a mão da iniquidade não pode tocá-los. Um corvo guardou o corpo de Vicente no local em que fora despejado sobre a terra. Quando afundou no mar, as ondas o levaram de volta à praia, e suas relíquias estão preservadas até hoje no mosteiro agostiniano de Lisboa, para consolo da Igreja de Cristo. São Vicente de Saragoça, rogai por nós, outros santos do dia de hoje, São Caldêncio, Santo Anastácio, Beato Vicente, Palote.